Domingo, quem não se lembra daquele primeiro encontro em Las Vegas e do beijo que ela ganhou? Agora, ele prometeu e veio nos visitar. Justin Bieber, no Brasil. Esse encontro com o Astro Pop pela segunda vez vai dar o que falar. Ou melhor, será que ele vai falar tudo o que a gente quer ouvir? Se você é fã de verdade... Não vou perder, hein? É demais. Eliana, após o Domingo Legal, no SBT. Não vou perder, hein?